E por falar em praia, a praia mais famosa do Brasil ganhou hoje um toque olímpico. Foram instalados nas areias de Copacabana o símbolo universal dos Jogos, os aros olímpicos, que representam os cinco continentes e a aliança entre os povos do planeta. Com 3 metros de altura e mais de 6 de comprimento, a obra, feita com materiais recicláveis, vai ficar no local até o fim dos Jogos Paralímpicos, no dia 18 de setembro. Faltam 15 dias para os Jogos Olímpicos e 48 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!